Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dei sumida, né? Então, resolvi aparecer aqui, gravar esse vídeo aqui com vocês, pra poder falar um pouco o que está acontecendo e também mostrar a vocês uma comprinha que chegou, gente, lá da Shopee, tá? E tá chegando aos poucos, né? E é isso, gente. Então, quero convidar você que fica comigo aí nesse vídeo até o final e bora lá pro vídeo. Vou falar um pouco com vocês, porque quando dei sumida, meu irmão estava aqui comigo, né? E ele tem problema de saúde, e eu estava cuidando dele. E aí, ele ficou uma semana aqui, então, estava muito ruim pra mim poder estar gravando, né, gente? Assim, a correria. E também, com o crochê, né? Crochês aqui, né? Que eu terminei, que eu vou mostrar a vocês. Porque eu gosto, né, gente? Tá compartilhando aí com vocês. E outra coisa também, meninas, a chuva, gente. Hoje, a gente ia fazer a porta lá da sala de televisão, mas chovendo bastante. Essa noite choveu muito. Hoje, agora que parou um pouquinho, agora são quase cinco horas, e agora que parou um pouco. Então, não tem como fazer, porque tá úmido, né? Lá pra gente parafusar. O que a gente tem pra fazer, então, com chuva não dá pra fazer. Pra cortar madeira, né? Então, assim, eu queria muito terminar lá, terminar rápido, né? Eu queria muito já ter terminado lá, mas acontece esses imprevistos, né, gente? Aí, mas tudo que tiver um sol e meu marido tiver a folga, a gente vai fazer lá fora. Então, assim, eu tô até aqui, ó, de pijama. Por quê? Porque tá um freezing gostoso. Eu tava até deitada. E aí, falei, vou gravar um vídeo, né? E explicar lá pras meninas por que eu sumi, gente. E como a gente para de pôr vídeo, o YouTube, quando a gente coloca um vídeo, o YouTube para de ficar notificando. Então, é ruim, né, pro canal. Então, eu não posso, né, meninas, deixar sem vídeo. E eu vim aqui falar isso com vocês, mostrar a vocês que chegou duas comprinhas. Eu tô esperando chegar mais da Shopee. Tudo baratinho, gente. Aí chegou duas capas de travesseiro que eu comprei. Eu comprei essa cor que eu estava querendo muito, ó. Ela é de zíper. Não gostei muito, não, gente. Tá? Porque ela veio nesse tom branco com azul. Ó. Aí, ó. Aí eu comprei essa aqui. Duas, né? Aqui pra minha cama, que eu quero fazer uma cama posta, bem bonita, com azul. Tá escuro, né, gente? Por quê? Porque tá bem nublada aqui hoje. Tá muito escuro. Até liguei a Rig Light. Aí melhorou mais. Ó. Aí comprei essas duas. Foi... Eu não lembro, gente. não lembro o preço. Mas eu sei que foi baratinha. As duas foram menos de 15 reais, as duas. Só não lembro direito quanto que foi. Mas foi bem baratinha. Aí eu comprei nesse tom. Quando eu colocar aqui, eu vou mostrar a vocês. E comprei mais guardanapo, né, que eu falei com vocês no outro vídeo, que eu tava esperando chegar. Gente, é... Comprei azul também. Eu tô, assim, nessa onda de azul. Ó. Igual a fronha, gente. Ó. Tudo azul aqui. Aí eu comprei seis. Agora eu comprei certo, né, gente? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. E como eu falei com vocês, é bem baratinho esse guardanapo. Eu acho que é seis por... Eu sei que é quatro por dez reais. E acho que seis por doze. Acho que é isso. Ó. Ele é bem bonitinho, a costura bem feitinha. E ele é bem grande. Ó. Grande não, né, gente? Ele é quarenta por quarenta. Ó. Então, é o tamanho normal, né, de guardanapo. E é isso. E aí, eu tô esperando chegar a outras comprinhas, meninas. Hoje, eu até achei que ia mostrar uma compra que eu tava muito querendo que chegasse pra mostrar pra vocês, mas não chegou. Então, assim, vou mostrar essas aqui, né, gente, que chegou, tá? Então, mostrar o que realmente, gente, né, tem pra mostrar, né? Agora eu vou mostrar a vocês nos crochê que eu fiz. Olha, fiz esse tapete aqui, gente, de encomenda, tá? Ele é bem grande, ele é um metro, ele é um por um. Ó. Ó. Mas ficou bem bonito, viu? Ó. Ele é um por um. Tá vendo? Ele é bem grandão. Ó. Bem largo. E... Esse leia pra mim... É pra entregar, gente. Ó. E fiz esse aqui, que você pode estar colocando na porta, no banheiro, na porta cozinha, na beira da cama, na entrada, né? Qualquer lugar que você quiser. Olha, deixa eu ver se tá do lado certo aqui. Eu sempre confundo os lados. Tá? Aqui, ó. Aí, eu fiz esse rosinha, que eu fiz um lá pra minha cozinha, né? Aí, esse aqui, eu fiz, que foi pra vender, tá? Aí, fiz esse preto com cinza, que eu achei um charme. Olha esse aqui. Preto, ó. Esse preto com cinza, que lindo. Olha. Ai, mas tá bonito, né? E dá certinho, né, gente? Pra pôr no banheiro, né? Olha. Na beira da pia, né? Fiz. E fiz esse outro aqui, que é o... Palha, né? Com verde. Olha que lindo que ficou esse. Olha. Perfeito. Olha. Lindo, lindo, lindo. E é só um grande, ó. Vem? Eu não medi esses aqui, não, mas eu sei que eles são pequenininhos, não. E é isso, gente. Então, é... Eu fiz mais esse vídeo, né? Foi pra falar com vocês que... O que que está acontecendo, o que que eu sumi, de colocar, né? Porque eu colocava os vídeos toda semana, três, quatro vídeos por semana, e agora eu não tô colocando, né? Porque por isso, tá? Mas agora pra frente, em nome de Jesus, vai melhorar, vai voltar ao normal. E aí, a gente, né? Volta com os vídeos, tudo direitinho. E também esperar a chuva, né? Esperar a chuva passar, que eu quero fazer, eu tenho um tanto de coisinha pra fazer aqui. Mas depende também de... Do meu marido, folga, depende dessa chuva. E é isso, gente. Então, meninas, eu sei que vocês estão perguntando, se for, ah, e os vídeos? Cadê os vídeos? Não tô recebendo notificação, mas é por isso, tá, gente? Eu queria muito falar isso com vocês, tá bom? Então, aguardem aí os próximos vídeos, vai voltar ao normal. E tudo do mesmo jeito que era antes, tá bom? E aí, gente, por aqui temos uma chuvinha que parou agora, olha, olha. Não parou. Enquanto tava gravando, choveu mais. Ó, vendo lá? Chovendo. E tô bem nublado, vai chover mais ainda. E já tá bem a tardinha, ó. Já são umas cinco e pouca. E eu vou... Por aqui a casa tá tudo ok, organizadinho, né? Eu não esqueci de falar com vocês aí, não sei se eu falei com vocês. Hoje é domingo, já tá bem escuro aqui, viu? Acender a luz aqui. Hoje é domingo e... Ó, meu remédio ali. É... Hoje é domingo. Olha minha... Minha... Minha jarra de abacaxi, gente. A minha jarra de abacaxi, ela... Fala assim, cheguei, né? Porque, olha, até hoje eu não pintei, gente. Tem isso pra... Tem tanta coisinha pra mim fazer. Nossa, muita coisinha. Eu quero pintar essa jarra. Ixi, tem... Eu vou trocar esse papel aqui do armário. Esse papel adesivo. Vou compartilhar com vocês. Então, assim, tem muita coisinha aí e eu tô assim, sabe? Mas, da agora pra frente, vai acontecer, né? E é isso, gente. Aí, vim mostrar pra vocês. A casa tá tudo ok, arrumadinho. Não tem muito o que mostrar. Não tem novidade nenhuma, não. Aí, domingo, né? Domingo é dia de preguiça. De ficar na cama, assistir um filminho. Ainda mais com uma chuvinha dessa, né, gente? Aí, que fica gostoso mesmo pra gente poder tá assistindo a série, né? E é isso. Aí, hoje eu aproveitei com essa chuva, gente. Meu cabelo não pode ver chuva. Meu cabelo vê chuva, ele vai pra cima, assim, ó. Aí, eu já aproveitei, fiz uma escova, uma chapinha. Né? Ainda não pintei, mas eu tô bem enrolada, viu, gente? Mas, tem muita coisa acumulada mesmo pra eu poder tá fazendo aqui. E é isso, gente. Então, vou me despedir de vocês. Então, vou finalizar por aqui. Quando chegar as próximas comprinhas, eu mostro pra vocês no outro vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado aqui das minhas comprinhas simples, né? Eu tô gostando de comprar na Shopee, gente. Porque eu adoro comprar coisinha baratinha. E lá na Shopee, meninas, é bem baratinho. E o frete grátis, né, gente? Então, eu tô adorando. E é isso, gente. Então, ó. Beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.